Disparada Disparada 89 Oitava música mais pedida Mais um estou parado com o risco Mais um estou parado com o risco Mais um estou partido Um novo fio Mais um choro sem sentido Não é a razão É te esquentar Não sentir É bem titanil E mesmo que seja melhor Assim Não gostaria De você De você De você De você De você Se eu tivesse Eu tentaria De você De você De você Dia De você De você De você E De você De você E aí 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 E aí